Smart Audios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um treino simples, integração, também para conhecermos os nossos atletas no próprio campo. Três momentos, com bola, todos eles, trabalho de passo, uma posse de bola simples, para que os próprios atletas comecem já de imediato a sentir o que é as ideias do professor Renato, especialmente os macro-princípios, as reações à perda de bola, especialmente quando ganhamos a bola, o que fazer de imediato. E depois uma situação de jogo também mais livre, menos tática, para o professor também ter uma primeira noção dos atletas que temos na prática, porque essa análise já foi feita em vídeo e em todo o estúdio alto que o clube também nos forneceu. E muito contentes, muito agradados, os gramados estão top, com muita qualidade, para treinarmos com intensidade, que é isso que procuramos, e de uma maneira geral muito satisfeita. E aí 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 E aí